Olha só, a cultura. A cultura vem do acúmulo ali de experiências e senso comum daquele grupo de pessoas. Aí vai lá, eles vivem num lugar que é menos 10, 3, 4 meses. Tá, não vou falar 3, 4 meses, mas nos 2 meses ali a temperatura é negativa e é tenso. E é escuro. Não tem quase onde plantar, porque também a temperatura não deixa. Só no sul da Suécia lá que eles conseguiam plantar batata e tal. Tá, tem peixe, mas se você não se programa, você morre, meu filho? Sim. Então a seleção é Darwin na veia. Então o que aconteceu? Todo mundo lá se programa muito, mas pra tudo, pra encontrar um amigo. Ah, daqui duas semanas, na terça, 6 da tarde. Ah, não sei o que pra... Meu, pra marcar um negócio. Ah, o pessoal é pontual. Pontual e programa até o tempo de lazer. Entendeu? Não tem essa espontaneidade. Então isso era uma das coisas que eles achavam muito atrativo no brasileiro. Isso é bom, né? Atrativo o quê? O não? A falta de programação? Do brasileiro, exato. A improvisação, o ser mais leve, a flexibilidade. Então eles gostam... Assim, na faculdade eu via simpatia. Eu nunca senti um preconceito. Existia, talvez, naquela parte de Ah, você é brasileiro. Então talvez você não entenda muito disso. Pode. Talvez tu tá ouvindo bem o retorno? Tá bom? Não, não. Ah, tá aqui, tá um pouco longe. Aí, aí... Mas tu lá era uma pessoa comprometida com o horário ou... Ah, eu tentei, eu tentei, sim. Não, eu tentei me adaptar, mas tem... Não, não, porque o que que eu tô... O que que eu tô pensando? Eu... Cheguei aqui 15 minutos atrasado. Ah, é legal. Não quis dar nenhum indireto, mas vamos aproveitar. Vou tomar aquela ao vivo. Toda a pontualidade que ele teve lá. Belo representante sueco aqui da pontualidade. Houve encaminhado lá na 15, né? Devia ter morado na Suíça. Não, mas o que que eu pergunto? Porque enquanto eu tava falando, eu tava pensando entre o quão positivo é isso, sem ser exagerado, mas também o lado brasileiro. Eu acho uma merda a falta de pontualidade. O brasileiro, eu acho que pode... É desrespeito. É, é falta... Cara, algo mais valioso do que o tempo, eu acho que não existe. E tu ocupar o tempo... Eu sou chato isso assim, até quando em reunião a gente fala... Cara, se tu tem uma reunião com 5 pessoas e tu chega atrasado, tu tirou o tempo de cada uma delas. Sim. E o brasileiro é comum com isso. E adiciona 10 minutos de cada um, dá 50. Sim, tu tirou esse tempo dessa galera e, pô, é muita falta de respeito. Mas é claro, essa consequência talvez leve a outras soluções que o sueco, por ser pontual, não precise. Exato. Mas, ok, acho que a gente teria que encontrar um meio termo pra aproveitar, mas a falta de comprometimento brasileiro, cara, é uma coisa que é... dói, porque é comum. É que aqui também é complexo, porque tem a parte cultural, que todo mundo não vê o problema em si, mas também tem aquela parte da infraestrutura. Por exemplo, lá, você bota no aplicativo da SL, que é o sistema de metrô, trem, ônibus, e tem até barco que tá incluso, se você for de um lugar pra outro. Aí você bota lá, tá, vou sair de casa às 8h15. Eu posso botar o horário que eu saio ou o horário de chegada lá. E ele te dá exatamente qual metrô que você tem que pegar, onde você vai trocar, e vai chegar naquele ponto, e ele ainda te dá a previsão de caminhada de um ponto até um ponto, se você botar o endereço. Então, e os metrôs e ônibus, geralmente tudo em ponto. Ah, às vezes deu uma neve, não sei o quê. Mas será que isso não é uma consequência por causa também da cultura? Exato. Eu não sei qual que veio primeiro, né? Digamos assim, talvez por eles serem dessa forma, eles criaram esse... Claro, concordo, acho que tem esse problema brasileiro. Você chega no metrô, tá lá. O metrô pra Hasselbeam vai chegar em 2 minutos. Você bota o timer, tá ali, 2 minutos e 10 segundos, tá ali o metrô. E todos eles têm a plaquinha com os minutos faltando, e até nos ônibus. As estações de ônibus também, tem a plaquinha lá com 3 ônibus, por exemplo, para os 3 que estão vindo, quantos minutos estão faltando, porque é tudo por GPS. Então ele consegue ver que o ônibus está vindo, ele te dá ali, 5 minutinhos o ônibus está aí. Isso é uma das coisas que eu cheguei lá falando, meu, no Brasil o cara fica 25 minutos sem saber se o ônibus vem e já está até esticando o dedo para garantir que vai talvez chegar lá com uma carona, porque o ônibus às vezes não chega, o motorista, né? Então é uma diferença absurda nesse lado. Só que traz esse outro lado, que é a aceitação e a curiosidade do sueco com pessoas que se comportam de outra maneira. Então, às vezes até... Mas na faculdade, por exemplo, a gente tinha os 15 minutos ali de universidade. 15 minutos. Pode chegar atrasado, 15 minutinhos. Tá tranquilo. É? Começa a 1 e 15 que geralmente o professor começa a dar... É, o quarte. É, o que é 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 A CIDADE NO BRASIL